Na mesa do Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. A mesa do Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. O Pelé, do Tom Jobim, Eduardo Marçal no violão. A CIDADE NO BRASIL